Grandes Dramas da Banda Larga O Raul esperou o dia inteiro pra assistir ao último episódio da sua série favorita Ah, e essa pipoquinha aí? De cinema Pensou em tudo, hein? Mas será que a sua internet tem velocidade pra carregar a série rapidinho? O Raul está prestes a viver Um grande drama da Banda Larga Sem Vivo Fibra a internet dele é lenta demais O episódio vai demorar a vida inteira pra carregar O Raul não deixa Banda Larga virar um drama na sua vida Mude pra Vivo Fibra e faça uma maratona de séries na sua casa Banda Larga é Vivo Fibra, líder em ultra velocidade Assine já Ou quer voltar a viver o grande drama da internet sem velocidade? Música